Tinha um futuro tão incerto. Eu já estive algumas vezes no Vale do Silício visitando as universidades mais inovadoras de lá. Eu visitei universidades sem campos, universidades sem professores, colégios para crianças superdotadas que aprendem através de projetos, com impressoras 3D, corte a laser. Eu fui a uma universidade do Google com a NASA, que fica dentro da NASA. Eu vi muita coisa muito legal, muito interessante. Mas uma das que mais me chamou a atenção foi uma escola chamada Minerva School, em que, além de várias coisas superlegais que eles têm, eles têm um foco muito grande em desenvolver as habilidades comportamentais de seus alunos. Foi uma das primeiras vezes na vida que eu ouvi dizer que as habilidades do futuro não serão as habilidades técnicas, e sim as habilidades comportamentais. Uma vez que, com a inteligência artificial, os robôs poderiam aprender quase qualquer habilidade técnica que a gente tem hoje, mas, ao menos não tão cedo, poderiam desenvolver as suas habilidades comportamentais. O World Economic Forum reforçou esse insight, quando listou e apresentou ali quais serão as 10 habilidades mais importantes para o profissional do futuro. E confirmou que todas elas, sem exceção, serão habilidades comportamentais e não técnicas. Em outras palavras, para ser bem sucedido, esse profissional do futuro vai ter que saber como pensar, e não mais o que pensar. A maioria das escolas e das universidades hoje nos ensinam o que pensar, e não como pensar. A gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos chefes, da sociedade em geral, o que era certo e o que era errado. E diante de um modelo linear industrial como aquele, se a gente fizesse o que era certo, a gente tinha uma chance muito grande de sermos bem sucedidos. Já na era digital, decorar nomes e fórmulas já não faz mais sentido. As respostas estão prontas na internet. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que se desenvolver tecnicamente. A gente vai sim ter que desenvolver essas habilidades, e a chance de elas estarem ligadas à tecnologia e à codificação é enorme. Porém, a velocidade da mudança das coisas vai ser tão grande, que essas habilidades técnicas vão ter um prazo de validade muito curto. Em outras palavras, esse profissional do futuro, então, vai ter que ser um long life learner. Ou seja, ele vai ter que aprender para sempre. Aquela história de que a gente vai estudar até os 20 e poucos anos, e aí a gente vai entrar no mercado de trabalho, e aí a gente vai fazer algumas pequenas pausas para uma MBA ou para uma pós-graduação, não vão mais fazer nenhum sentido diante dessa nova economia. Dizem, inclusive, que esse profissional do futuro vai ter aproximadamente até cinco carreiras ao longo da vida. Isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. O futurista Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. Sim, aquele que não souber aprender, a desaprender e a reaprender. É claro que isso tudo são possibilidades, mas o que eu sinto é que, independente do que vai acontecer no futuro, nós, humanos, hoje, estamos ficando cada vez melhores em compreender o cérebro e a inteligência. Mas a gente está evoluindo cada vez menos a nossa consciência. E as pessoas confundem inteligência e consciência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. E consciência é a capacidade de sentir. A gente está criando inteligência artificial, mas a gente não está criando consciência artificial. Dizem que no ano de 2029, o computador vai se tornar tão inteligente quanto nós, seres humanos. E que em 2045, um único computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Porém, não há nenhum indício de que esses computadores vão se tornar conscientes. Ao menos tão cedo. Eles não vão poder sentir. E se é isso que vai diferenciar a gente dos computadores, isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que começar a desenvolver mais a consciência humana. A gente está cada vez mais desenvolvendo o nosso externo e esquecendo de olhar para dentro da gente. Cada vez mais nos é cobrado que a gente seja o melhor profissional, o mais bem-sucedido, o mais inteligente, o mais competitivo. Mas ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções. E se a gente não aprender e não entender que a felicidade não está em ter, e sim em ser, a gente vai continuar criando mais e mais robôs humanos.